E hoje é dia de FIFA 19, modo carreira com o West Ham aqui no canal Marshall Gameplay. Então se você apoia esse tipo de conteúdo, já esmaga aí esse botão do like, já chega se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e compartilha com todos os seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais. Chama eles para vir curtir com a gente aí o modo carreira do FIFA 2019 com o West Ham, beleza rapaziada? Conta com o seu apoio aí, beleza? Então vamos aí ó, no último jogo rapaziada, a gente conseguiu aí um empate no finalzinho aí nos 10 últimos minutos de jogo. Rapaziada, aquele jogo foi duro hein? Conseguimos aí o empate e somamos aí 30 pontos. Com isso caímos para a oitava posição, porém do primeiro ao sexto a galera já está com 20 jogos. Nós aí, o West Ham e o Liverpool na verdade aqui ó, para baixo já estão com 19 jogos, um a menos. Então a gente tem chance aí de chegar pelo menos aí a 33. Então dependendo do resultado a gente pode até chegar na quarta colocação ali novamente, beleza? Então vamos lá para a partida rapaziada. A partida hoje é contra o Burley. Vamos selecionar aqui os uniformes. Eu vou jogar de branco mano, eu quero jogar de branco e os caras vão jogar de preto aí para não confundir, beleza? Então a escalação, todos vocês já conhecem, o tempo está nublado a uma e meia da tarde lá no jogo, beleza rapaziada? Bora para a partida então e vamos tentar uma vitória aí, né? Olá, aqui é Thiago Leifere juntamente com meu amigo Caio Ribeiro. Estamos prontos para mais uma transmissão diretamente do estádio Turfmoor. Já vai rolar a bola para Burnley contra o West Ham United. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje e o que a gente pode esperar. É difícil Thiago, é um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar a gente já pode... Vamos cortar aqui as introduções então rapaziada, olha lá o Jack Butlan lá no gol. Vamos começar 0x0. Escanteio perigoso para o Burley aqui rapaziada, tira essa bola daí! Jack Butlan! Isso aí goleirão, isso aí fica bravo aí porque quem estava ali no primeiro pau... Nossa, tinha um monte né, mas olha aí cara. Você é louco meu irmão, mais um escanteio perigoso aqui. Vamos tomar cuidado, toma cuidado com essa bola na área. Nossa mano, do céu que susto, eu pensei que a bola ia sobrar para os caras ali dentro da área como de praxe vem acontecendo né. E é outro escanteio para o Burley rapaziada. Início de jogo aqui, os caras estão metendo uma pressão danada na gente aí. Vamos ver o que vai dar esse lance aqui, vai vir bola na área. Saiu o primeiro pau, ó, dominou de peito. Bolão lá embaixo, um olho aí, quem que vem é o Felipe Anderson na velocidade, fez o corte, mandou bonito. Lezzini bateu, nossa, foi prensado bem na hora do chute mano. Eu dominei fora da área, apertei para ele chutar fora da área, ele estava dentro da área, não tinha chutado ainda mano. É mais um escanteio perigoso aqui mano, perigosaço. Vamos tirar daí. Não vamos não, não vamos não, porque o Burley saiu na frente aí e mais um escanteio aí cara. E estamos aí com o West Ham atrás do placar de novo cara. É a sina do West Ham, é buscar placares velho. É a sina do nosso time velho. Olha a bola para o Lanzini, fez o corte, vai bater. Nossa mano, é engraçado que com a gente nunca tem ninguém na sobra ali para empurrar para dentro o gol né. O time dos caras sempre tem, a gente cansou de levar gol assim já. Vamos meter essa bola na área, no capricho, a bola buscando o Nubble no cantinho. Tira de lá o goleiro. A bola ainda vem com o West Ham. O Nubble subiu, fez o corte. Olha o cruzamento buscando e o Armolenco quase que essa bola chega hein mano. Olha quem está lá embaixo, é o Masuaco. O Lanzini está na entrada da área, já foi marcado por dois. Tentou a bola ali embaixo. Olha a bola aqui ó, com o Nubble para bater. Já foi travado mano. Mas a gente ainda conseguiu recuperar. A bola vem buscando ali, chegando no Harit cara. Tira de lá a zaga do jeito que deu hein. Olha aí o Harit. Bolão Harit para o Nubble. Olha aí. Ai, bate direito Arnaldo Vite. Bate direito meu irmão. Era o gol de empate hein. Vai vir bola na área do Burley. Vamos caprichar nessa bola. Buscando o Arnaldo Vite, nem pulou direito. Sobrou para o Harit. Bateu. A bola fica perigosamente aqui ainda. Ai mano, tentei a passagem do Lanzini ali. Final de primeiro tempo, rapaziada 1x0 para o Burley mano. O time está jogando bem, teve várias oportunidades aí. Infelizmente não conseguimos convertê-las em gol. Olha o Harit subindo. A bola é para ele. Fez ali o corte. Tentou. Atrasou um pouquinho aqui. Chegou no Felipe Anderson. Olha o Harit. Olha o Arnaldo Vite. Dominou. Bateu para o gol. Gol. Aos 85, rapaziada. Mas... Cara, está difícil. A gente sofreu pressão no jogo inteiro, cara. Esse daí está sendo um placar de superação, molecada. Mano do céu. Mano do céu, que jogo difícil que está esse, rapaz. Ai, molecada. Olha a jogada. Mano do céu. Está sozinho. Deixa bater. Não. Nossa senhora. Rapaziada. Quase que a gente toma o gol aí no finalzinho, hein. E é final de jogo, rapaziada. Mais um empate aí do West Ham, hein, rapaziada. Está complicada a situação para o West Ham, rapaziada. Está complicada. A gente está sempre saindo atrás do placar aí. Sempre tendo que buscar e jogar aí na pressão, cara. Mas, enfim, conseguimos somar aí mais um pontinho. Mais um dia de treinos aqui. BBDCD. É, mal ou menos, mal ou menos. Então, vamos para o nosso segundo jogo aí, rapaziada. Eu vou jogar de vermelho. Eles vão jogar de verde aí. A galera está um pouco cansada. Vou tirar aí o Felipe Anderson. Eu vou colocar o Ticharito improvisado ali em cima. Tempo chuvoso novamente. Bora para a partida, rapaziada. Molecada, é isso aí. Vamos cortar já aqui as apresentações. E vamos já direto para o jogo aí, hein. 0x0, início do primeiro tempo. Escanteio perigoso. Ai, meu Deus do céu. Ah, essa bola está no primeiro pau. Nossa. Ô, louco, velho. Que isso, cara. Como que ele não tirou essa bola, meu irmão? Apertando para o cara chutar, o cara fica matando no peito, fazendo firula dentro da área ali, ó. Shelby mandou uma bolada na trave aí. O time do West Ham vai ficar esperto. Bolando o Lanzini. Quem está partindo na ponta ali é o Ticharito. Olha, tem bastante. Trouxe para o meio. Isolou a bola, velho. O Ticharito do céu. Que chute é esse? Era melhor você ter passado a bola, velho. Era melhor você ter passado a bola, meu irmão. Falta perigosíssima aqui, rapaziada, para o West Ham. Abriu o placar aí, aos 43 aí do primeiro tempo. Vamos tentar um gol aí com o Lanzini. Vai, Lanzini. Capricha, meu irmão. Partiu o Lanzini. Bateu a bola na barreira. Quase que sobra com o Fredericks ali. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. Joguinho muito marcado, truncado de todos os lados. Está um calor do caramba aqui nesse estúdio, meus irmãos. Mas vamos aí. Vamos tentar buscar essa vitória aí. É isso aí, rapaziada. Início de segundo tempo. Mudei a tática um pouquinho aqui. Vamos jogar na pressão e tentar os lançamentos aí para ver se ocorre alguma diferença no placar aí, beleza? É escanteio perigoso aqui, rapaziada, para o Burley. Vamos tirar essa bola daí. Vamos tentar sair do contra-ataque aí, mano. Deixa essa bola livre, não. Marca lá. Nossa, mano, ele se antecipou. Olha a zaga salvando aí. A bola era do goleiro, mas bateu na zaga aí. É outro escanteio. Vem bola para a área de novo aqui. Tira daí. Nossa, mano, a gente não ganha uma de cabeça, né? Você é louco, rapaziada. Olha o Wilcher. Mandou o bolão. Olha o Iarmolenco. Saiu sozinho. Nossa, mano, não entra, velho. Passou pertinho, pertinho, pertinho. Olha, ele tentou fazer a mesma jogada que o Felipe Anderson fez no outro jogo. Que, por sinal, rapaziada, o Felipe Anderson entrou, hein? O Felipe Anderson está no jogo. Saiu o Titearito, entrou o Felipe Anderson. Eu esqueci de mencionar aqui com vocês. Foi mal aí. Ah, rapaziada do céu. Tomamos um gol aí de burrice minha, cara. Eu saí jogando errado, cara. Puta que bosta, velho. A gente precisa tanto da vitória aí. Eu dou uma cagada dessa no segundo tempo, velho. Ai, molecada. Tomei. Tomei o gol aí. Caraca, mano. Tá difícil, velho. Tá difícil. Falou uma coisa pra mim aqui nos comentários. Vocês querem que a gente mantenha aí o lendário? Ou vocês querem que a gente tenta voltar uma atrás aí pro internacional? Eu quero continuar no lendário. Eu quero continuar no lendário. Porque eu preciso pegar a mãe de jogar no lendário esse jogo, mano. Tá difícil pra caramba. Não tá fácil. Você acha que tá fácil, mano? Compra o videogame, compra o FIFA e joga. Depois a gente troca uma ideia. Mas eu quero aprender no lendário. E por mim fica no lendário. Deixa a sua sugestão aí embaixo na caixa dos comentários, beleza? Bora lá, rapaziada. 2x0, hein? Final de jogo, rapaziada. Tomamos aí uma entubada. Fazia tempo, hein? A gente vende empate, empate. E agora conseguimos aí a nossa derrota. Fazia tempo que a gente não perdeu o jogo. Mas infelizmente, fazer o quê? Faz parte, né? 2x0 pro Burley, velho. Pô, velho. É o Brighton. Nossa, eu fiquei o jogo inteiro falando Burley. Sei lá onde eu tô com a cabeça, rapaziada. Mano, o jogo foi embaçado pra caramba. Perdemos aí de 2x0. E não tem muito o que fazer, né, velho? Perdemos. Vai fazer o quê? Agora eu quero saber de vocês o que eu comentei ali logo após o segundo gol. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente atrase uma dificuldade e deixe no internacional. Ou a gente mantém a dificuldade aí no lendário, beleza? Por mim, rapaziada, é minha opinião, tá? Na minha opinião, a gente continua no lendário. Porque quanto mais tempo a gente jogar no lendário, melhor vai ser. Mais a gente vai aprender aí. Logo menos a gente tá melhor aí. Quem sabe os bons resultados começam a vir aí. Do jeito que estavam vindo no começo do nosso modo carreira aí, beleza? Abriram-se também aí a janela de transferências. Então, já põe nomes aí também. O que a gente deve trazer, cara? Eu vou precisar aí de caras velozes aí pras laterais. O Yarmolenko, cara, me desculpa, mas não dá. O Yarmolenko, eu não consigo jogar com ele. Pra mim, ele é muito lento. Não vai mesmo jogando na meia direita ou na ponta direita. Eu já testei nas duas posições e pra mim não encaixa legal no time, beleza? Eu vou querer trazer um atacante aí também de peso. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém legal aí, beleza? Então, já deixa os nomes aí embaixo. Já vai compartilhando, se inscrevendo, deixando aquele like. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Se você gostou, você já sabe o que você tem que fazer. E não se esqueçam, comenta aí embaixo sobre a dificuldade e sobre os jogadores, beleza? Falou, rapaziada. Grande abraço. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí